Olha a Sambatinha! A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão Esse é o piscirico que eu adoro A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão Olha a Sambatinha do Papai Olha a sacanagem da galera Sai! Sai! A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão Descruza o braço e vem quebrando Baixinho, baixinho, baixinho E quem não gosta de samba? É a Sambatinha do Negão Que lindo! Eu disse samba! Todo mundo samba! Sai! 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 Um, dois, dois, dois E tá a Sambatinha do Negão A Sambatinha A Sambatinha A Sambatinha Todo mundo gosta, Negão! A Sambatinha A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão A Sambatinha Essa que é a banda da galera A Sambatinha Esse é o pincirico que eu adoro A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão A Sambatinha do Negão Olha a coreografia! E dá pra mim Pra você Pra você Dá pra mim Pra você Se dá pra mim Pra você E quem não gosta de samba? Caia na quebrança Não é mole, não, 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 não Pode se chapa! Todo mundo chapa! Caia nesse chapa! Aí! Joga pra cima! A Sambatinha A Sambatinha A Sambatinha A Sambatinha A Sambatinha Swingueira, papai! A Sambatinha Esse é o pincirico, hein! A Sambatinha Olha a Sambatinha do Negão A Sambatinha Essa que é a banda da galera A Sambatinha Esse é o pincirico do papai A Sambatinha A quebra dela, mamãe! Abre que é sucesso! A Sambatinha A A A A Chora a viola, chora a viola, chora a viola É que pula, 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 pula Se prepara, um, dois, sai Quebra Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Ai, como eu gostei disso, viu? Cadê o grito de feira? Essa é a banda de feira, hein? Vamos pular, galera do fundo também Camarote também, sai do chão Pula, 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 pula Pula, 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 pula Se prepara, um, dois, sai Quem gostou dá um gritinho Quem já beijou na boca hoje? Quem quer beijar? Quem quer beijar, grita Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, quero fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, quero fazer amor Se prepara que o bicho vai pegando aqui a pouco Olha o marabatua Ei, quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Para, 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 para Ei, quebra mãe, quebra mãe Ei, vai começar o arrastão Vai começar o arrastão Se prepare, minha galera Não demore, não Ganha na buruca Deixa de besteira Olha o bracinho pra cima Ei, papai, mamãe Ei, papai, mamãe Ei, quebra mãe, quebra mãe É batida de pandeiro É som de marcação Se joguem nesse bala É massa esse arrastão Fique ligadinho que já vai Só vale se jogar o bracinho Vai Quebra Quebra, para, 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 para Ei, quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Para, 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 para Vai, negora, vai, vai, negora Vai começar o arrastão Vai começar o arrastão Se prepare, minha galera Não demore, não Ganha na buruca Deixa de besteira Olha o bracinho Olha o bracinho Um Sai 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 E quebra, mamãe Quebra, papai Quebra, mamãe Quebra, papai É capaz Vai, negora Vai, vai, negora É batida de pandeiro Pois é, amor É com demarcação Se joguem nesse bala Mas se unido, meu irmão Fique ligadinho que já vai passar Só fale com o bracinho pra cima Isso Parabaco 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 Quebra, mamãe Quebra, papai Quebra, papai Parabaco 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 Quebra, papai Vem cá pra pai, vem cá pra pai E bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola de Gueto Mãe, mãe anda aqui, comanda o centro Toma o churro, dança na chasse do tempo Vem lá em cima do tamarineiro Reparem a nave, toca a joelha Aí feira, aí feira Sai do chão, joga pra cima Sai do chão, vai, vai, explode! E tanta luta vai, fanta coqueiro 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 Se eu subia santo, se que eu sei Já se enciava, pipoca, zoeira E casa de batuque, toque, não pesa E tanta luta vai, fanta coqueiro E tanta luta vai, fanta coqueiro E tanta luta vai, fanta coqueiro Tanta luta vai, fanta coqueiro E coqueiro Percursão Ae, 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 ae Ae, 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 ae Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Eu quero ver o gritinho de feira Ae, ae, ae Ae, ae, ae Simbora, ae, ae, ae E pega pra medir Ei, pega pra me dar, pega pra beber, sai Aê, 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 aê Vinha passando pela mata escura, um batifolha ouviu uma canção Vinha pra chasse poder sair da aldeia, para chamar o origa dessa nação Com o balanço do mar eu vim, com o balanço do mar eu fui E aí que se o vovó me enxergou, aí explode! Aê, 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 iamayantolê Vinha passando pela mata escura Olhar o meio da canção Vinha pra chá sem poder sair da terra Para chamar o ouro e já passar a canção Com o balanço do mar eu vi Com o balanço do mar eu vou E aí disse que vovô me sentou Aí sai, 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 sai Você é Biaian gato que é do meu Você é biseto é do meu Biaian gato... Você é biseto é do meu F K V Quem é um cavaleiro que impede a luana Tocha assim seu cavalo você já sai Quem é um cavaleiro que impede a luana R Daniel Tira o pé no chão! Sá! Até você se vai comer! 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 Pelo chão! Eu meto de balada, óia! Canto lá! Canto lá! Eu meto de balada, óia! Canto lá! Canto lá! Olha que eu canto pra lua! Porque eu amo pra lua! Aqui lua! Canto pra terra! Porque eu amo a terra! Aqui terra! Aqui terra! Aqui terra! E eu canto pra bachanga! Porque eu amo a bachanga! Canto com piscereco! Bem amor piscereco! Vigilio com piscereco! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Eita! Glinda rica! Inm cortisol! F4! Sai do chão, sai, 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 sai É bujegé, é bujegé É bujegé, é bujegé, é bujegé É bujegé, é bujegé Se for a papataca, é bujegé É bujegé, é bujegé Larinha moglé, larinha moglé Larinha com a papataca, tudo vai ficar legal, aê Larinha moglé, larinha moglé Larinha moglé, marinha moglé Marinha moglé, nothing she can do she can do ché perê Marinha moglé, no chlé Dança mugenza, minha musa Vamos sem mora, nesse samba Dança mugenza, minha musa Break of hard hadn't ever É bujegé, é bujegé É bujegé, é bujegé Se for a papataca, é bujegé elevado corral é bujegé Marinha Momblé, Marinha Momblé Marinha Cudule, Cudule, Cudule Marinha Momblé, Marinha Momblé Marinha Momblé, Cudule, Cudule Agora nós vamos emza, vinha musá Vamos embora, precisamos lá, vai, vai Sai do chão, explode! É Mugegé, é Mugegé Embora Mugegé, é Mugegé É Mugegé, é Mugegé Percussão, percussão, percussão Baixinho, baixinho, baixinho Gente, palmas para o maior buchadão de trio do mundo Alokinho Essa é a maior banda de bagone do mundo Boa sorte, irmão Esse encontro pra gente é muito forte Começamos juntos É verdade Ai papai Boa sorte, pai Você gostou do feijão, né? Tem que levar pra lá, isso Tem que levar pra lá Vou levar, vou levar pra pachanca Valeu galera, valeu feira Uuuuuh É Ficava Se prepara, se prepara Vai se prepara, vai se prepara Vou na timbalada, olha Eu quero Eu quero Eu quero Olha que eu cabo pra lua Porque eu amo a lua Eu quero Tudo com o bloco alê O que eu sou do alê Alê, 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 alê Pedir pra parar Pedir pra parar Pra parar Pra parar Quem gostou Dá uma risadinha É só pra rir É só pra dar risada Só pra ficar feliz Continuando a brincadeira Agora eu vou fazer assim Filho Filha Vamos com o navio e batendo Filho É de se filha É de se feia Cadê o gritinho das meninas Quebra É Ficava Trigue mais uma vez É de se filha É de se filha É de se filha É de se foco alê Eu disse foco alê Eu disse foco alê Eu tô todo mundo simbolino Eu tô do 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 simbolino Quando se morrinho anywhere Mas só vale quem tiver o pézão! Mas primeiro ela mexeu pessoal direito Depois mexeu pessoal esquerdo Primeiro ela mexeu pessoal direito Depois mexeu pessoal esquerdo Primeiro ela mexeu pessoal direto Ela mexeu pessoal esquerdo Ela quebrou Alô Marquinhos! Eu conheci uma bela garota Que não sabia, não sabia sambar Igual a ela, nunca vi, foi quase louca Mãe, a nova dança ela queria mostrar Eu conheci uma bela garota Que não sabia, não sabia sambar Igual a ela, nunca vi, foi quase louca Mãe, a nova dança ela queria mostrar Eu conheci uma bela garota Que não sabia, não sabia sambar Igual a ela, nunca vi, foi quase louca Mãe, a nova dança ela queria mostrar Vai no boli, boli, vai no boli, boli Vai no boli, boli Vai no boli, boli, boli Todo segundo, todo segundo Todo segundo, todo segundo Ai, todo mundo se poliu Todo segundo Alô, minha diretoria do bloco Aue Esse é o melhor bloco da cidade Todo segundo, todo segundo Todo segundo Eu já esqueci de todo mundo Anda, titia da nova Tu vou esquecer Ai, 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 esqueci Tipo, assim Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou É, nunca faz Eu já esqueci de todo mundo Nada, titia da nova Nunca vou esquecer Eu já falei de todo mundo Banana, titia da nova Não vou esquecer Ai, 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 ai Paris, aí, eu vou E eu Vai, lacraia, vai, 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 lacraia Até o chão Chão, 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 chão Agora, chão, agora, chão, agora, chão Chão baixinho, 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 baixinho Da outra vez que a gente esteve aqui, quando eu fiz essa parte Todo mundo foi até o chão Vamos ralar tudo até o chão Vou lá, quero ver Chão, chão, desceu, desceu, desceu Chão, 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 chão É, vai ralando na boquinha da garrafa É da boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa, pois amor É da boca da garrafa Eu já falei de todo mundo, da titia, da vovó Nunca vou esquecer Ai, já falei de todo mundo, da filia, da vovó Nunca vou esquecer Quebra, 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 quebra Vai no bocadão E vai, lacraia, vai Vai, lacraia, vai, vai, lacraia E agora vai, lacraia Ai, lacraia Vai, lacraia Até o chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão É, vai ralando na boquinha da garrafa É da boca da garrafa Vai ralando na boquinha do negão É da boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce, desce devagar Ai, 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 ou tá descendo no swing do negão Abre que é sucesso Abre, abre, abre que é sucesso Abre, alô, vulga Eu sentei na moto acelerei Sentei na moto acelerei, mãe Sentei na moto acelerei Tô decolando Tô decolando Tô decolando Tô decolando Tô decolando, mãe Tô decolando Tô decolando Tô decolando Tô decolando, mãe Eu ando, piscírico Aonde eu encontrei Esse swing Eu me apaixonei Venha comigo Vou te levar Joga a mão na frente Pra parir Decolar Piscírico Foi aonde eu encontrei Vem de mim Eu me apaixonei Venha comigo Agora vou te pegar Joga a mão pra frente Preparar pra tecola Sentei na moto acelerei Sentei na moto acelerei Sentei na moto acelerei Sentei na moto acelerei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Na Bateria, Davi! Esse é Davi Batera, hein! Eu! 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 Vocêiroulou... Eu sou a menina bonitinha do cabelo duro Cobre o alisante pra ficar legal Se o alisante não deu jeito nele Nós rebotamos cada dia Nós rebotamos cada dia Nós rebotamos cada dia Nós rebotamos cada dia Eu sou a menina bonitinha do cabelo duro Cobre o alisante pra ficar legal Se o alisante não deu jeito nele Porque se vai mostrar com a canora Escova, escova, escova Dá a escovadinha do negão Dá a escovadinha no camarote Dá a escovadinha no camarote E agora escova aqui Dá a escovadinha do negão Dá a escovadinha do papai Escova, 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 bom nessa Dá a escova, 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 é o machinho Eu acho que vou dedicar essa música a feira Vou dedicar essa música a feira assim Estou a dois passos do paraíso Meu amor, cadê você? Estou a dois passos, negona Do paraíso Em feira de Santana, no penteado não gostei Que cabelo chato, negão, tá muito assenhado Só no chão está na mão, só você me ouvir Pegue o escopo Vai! Oh, 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 oh Eu vou fazer volta no escopoadinho Na escopoadinha do bloco, olha Eu vou fazer volta no escopoadinho Escova, 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 escova Eu vou fazer uma escopoadinha Na escopadinha do negão Eu vou fazer uma escopoadinha Oh, 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 oh cool, 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 cool Tão escova, tia Mas que esse papel aqui, a festa aqui não tem limite Quero ver você dançar comigo assim Quero ver você morar Quebre, quebre, quebre Quebre, quebre, quebre Quebre, 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 esqueci dela Quebre, 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 quebre Quebre, 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 baixinho Quebre, 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 quebre Vocês conhecem essa música já? Vocês conhecem já ela? Quem gostou dessa música ela vai do Brasil Ó o próximo sucesso, hein? É mais ou menos assim, ó Tá no CD novo Vem na quebrateira aqui Arrebenta com as cadeiras Ordinária suingueira Do piscirica Rasga esse papel aí Festa aqui não tem limite Quero ver você dançar Amigo assim Quero ver você dançar Quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre Sobe, 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 sobe Quebre, 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 quebre Vai Sobe, sobe, sobe Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe E vai E o de ré vai pra trás E vem Na frente da escola Vai De ré vai pra trás E vem Quebra, quebre, 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 quebre Sobe, 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 sobe Quebre, quebre, quebre Que coisa, amor Sobe, sobe, sobe Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe Vem na sua inteira aqui Arrebenta com as cadeiras Ordinária suingueira Do piscirica Rasga esse papel aí Festa aqui não tem limite Quero ver você dançar É ficar fácil Quero ver você dançar Com o que vai ser Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe Quebre, 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 quebre Sobe, sobe, sobe Rasaba, rasaba Rasaba, rasaba Che Che A outra é assim, ó A outra é assim, ó Já me falaram que o tapinha não é legal Já me falaram que o tapinha me faz bem Faz bem, faz bem, faz bem, faz bem Faz bem, faz bem, faz bem Faz bem, faz bem, faz bem Eh, tapinha do tapinha do tapinha Salve, tapinha, tapinha do tapinha Esse é o momento, esse é o momento Eu sou rojo, eu sou tudo, eu sou rojo, eu sou tudo Esse é o momento que eu peço licença A todas as entidades negras do Brasil Pra cantar comigo assim Quando ele surgiu pelo mundo Ele lançou seu brilho de beleza E Bob Malley pra sempre estará Mas quando Bob Malley morreu Foi aquele chororô na Vila Rosa e Fá De xerigo trazendo a jamaica Arrebitando nesse carnaval A Deus não Diga até breve A Deus não Diga até breve Balançando a banda Balaíma lança assim Olha a balança É no camarote do Aê Ele, ele Ai, 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 ai Lá, 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 lá Ele, ele Volgo tem é meu coral Ai, 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 ai Sou do furuzo B, c, t, t S Опوتão B, c, t, t Olha cadê minha galera Olha a pomosinha pra cima Na palma da mão Olha cadê, cadê o meu negão Na palma da mão Ai, cadê a mãozinha pra cima Na palma da mão Ai, 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 ai Sou da onde? DCT Sou do Bloco Away Cadê o Bloco Away? Na palma da mão Tcha, tcha, tcha Olha na palma da mão Cadê o Pixirico? Na palma da mão Cadê o Bloco Away? Na palma da mão Eu fiquei zangada nesse carnaval Porque não te vi Onde tu estavas, menina Onde tu estavas, ô Estava atrás do Ilê Estava atrás do Ilê É, estava atrás do Ilê Negona, do Ilê Você caça o ano inteiro Dizendo que gosta de mim Quando chega uma encareta de feira, negona Num troca eu digo assim É, eu vejo que não vejo Esse é o meu prejuízo Você quando vê o vice Parece que perde Você é o cara, negão, você é o cara É o amor ao Ilê, negona É o amor ao Ilê Mas é o amor ao Ilê Menina do Ilê Estava atrás do Ilê Negona É, eu vejo que vai Subiu em Alagoas O amor ao Ilê Recessito de ideais O amor ao Ilê Oh, Turisco, Maria Bonita mandou me chamar Oh, Turisco, Maria Bonita mandou me chamar É o Vingador De Lampião Brois, Brois De Lampião Eta cabra da peste O Pelourinho, o Loto, o Somos o Modeste Eta cabra da peste O Pelourinho, o Loto, o Somos o Modeste Eta 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 É o Vingador De Lampião De Lampião Eita cabra da peste Ô Belor e o Holodun, somos do Nordeste Eita cabra da peste Belor e o Holodun, somos do Nordeste Tem uma que eu gosto assim, tem uma que eu gosto assim Ô rosa Todo mundo Holodun, a alegria, a cidade catagôneal Esse é o bloco, a lei na avenida, hein? Esse ano não mandava ninguém Ai, se não me desse o teu amor, o que seria? Ai, se não me desse o teu amor, Miguel O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Vossas violetas representar O sincero carinho que eu tenho Que eu tenho por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Acima Eu uso do normal Falina legal O sapatinho na malandragem Na malandragem Na facinola Xov Xov E o Holodun, a alegria Tem uma que eu gosto assim É, o Pelourinho não é mais aquele O Bicírico é sempre esse Você não fica à toa, tem muita gente boa Aqui tudo mudou, e é o Bicírico que chegou Aqui tudo mudou, só o Bicírico não se brilhou É, o Pelourinho não é mais aquele Olha a cara dele O Pelourinho não é mais aquele Olha a cara dele Você não fica à toa, tem muita gente boa Aqui tudo mudou, é o Bicírico que chegou Aqui tudo mudou, é o Bicírico que chegou Essa é a bala do povão E o Bicírico é sempre esse Olha a cara dele É, Márcio Vinto é sempre esse Olha a cara dele Eu sou Márcio Vinto e você é sempre esse Olha a cara dele Eu sinto o aroma que é salada das mais lindas roças Chorando eu te peço um bruxo a me encontrar Chorando eu te peço um beijo Amor vem matar meu desejo Você vai sorrir e chorar Atrás do coral negro e pouco grita Chorando eu te peço um beijo Chorando eu te peço um beijo Amor vem matar meu desejo Você vai sorrir e chorar Atrás do coral negro e pouco grita Pelo menos leva eu Tudo leva a ele Vim na ladeira Curuzo Eu também quero ir Eu também, eu também quero ir Não me faça chorar Chorando não Lá, lá, lá Não me deixe aqui Pelo menos leva a ele Pelo menos leva a ele Ai, subi na ladeira Curuzo Eu também quero ir Não me faça chorar É ficar vagado Não me deixe aqui E eu vou, e eu vou Tenho caindo na feira do peiro E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Subindo a lateral do tempo Balançando a banda pra cá E que balança com o negão Vou balançando no sul Vou balançando no sul Vou balançando com o navio Vou balançando pra cá Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver o irreal Quero ver você E leia, iêê Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quero ver você E leia, iêê E passar por aqui A cor dessa cidade Sou eu Quero ouvir O canto dessa cidade Como é que eu bloco a uê A cor dessa cidade Sou eu Imagina na avenida O canto dessa cidade Pedir pra parar Quem gostou dá um gritinho Vamos fazer Vamos fazer o samba de roda agora Vamos lembrar as antigas Vamos quebrar tudo agora Que é pra um esqueleto É bebê Amém. Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando 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 Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei, quebrando Todo mundo os ama Joga baixinho, joga baixinho Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Totalidade maluco Totalidade maluco Totalidade maluco Totalidade maluco Totalidade maluco Totalidade maluco Chora de hora, chora de hora, chora de hora Se prepara, um, dois, quebra Já baixei, já baixei, já baixei Eu vou acabar contratando esse cara, viu, velho Vou acabar contratando esse cara, viu Vai agora! Calma, tá empolgado com você também Tá quebando meu fio em você Palmas, palmas para meu amigo, para meu amigo, gente Valeu, obrigado, meu amigo Fica ali, fica ali com a gente, fica ali em cima, fica ali Convidado para sair comigo do bloco Awe, viu Essa é a figura do bloco Awe Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá jogando assim agora Ô, tá ali, tá ali, maluco Ô, tá ali, tá ali, maluco Ô, tá ali, tá ali, maluco Alise meu cabelo Pega sua cintura Alise meu cabelo Pega sua cintura Alise meu cabelo E tava escovadinha Agora mãozinha pra cima Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Essa é a banda do povo Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Tem um assim, tem um assim Ela em feira todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Só a nota saquei não tem se balançar Vítimo novo que a galera vai lembrar, vai ligar Você é um rara, viu? A dança é fácil e é gostosa de fazer É só a nota saquei não tem se balançar Vítimo novo que a galera vai lembrar Icacá, cadeirudo joga Icacá, foi mão na cinturinha Bora legal! Icacá, cadeirudo joga a mão pra cima Bate o palco e dá o pulo Icacá, foi mão na cinturinha Icacá, cadeirudo joga a mão pra cima Icacá, cadeirudo joga a mão pra cima Icacá, cadeirudo joga o barco e dá o pulo Joga, joga, é pra falar E cacá, ô mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, todo mundo rodando Joga a mão pra cima, bate bola e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Marquinhos, deixa a luz, Maldir Todo mundo vai dar uma rodadinha É, bem ligeirinho Dá uma rodadinha, ligeiro luz pra galera Mexe com a cabeça, ligeiro luz pra galera Luz pra galera, Marquinhos Um refrão, pai Dá uma rodadinha, ligeiro Mexe com a cabeça, ligeiro São cadeia, menina, ligeiro Pega no compasso, no passo dessa menina Sei que é seu dom, eu sei que é sua sina Chegou estrela, eu vi o povo quebrar E tô com o bonito, sei que vou ligar Ei, ei, chá, quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Ei, ei, chá, quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quebra, quebra Agora, ei, chá, ei, chá Alô, chá Ei, chá Alô, chá Ei, 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 chá Alô, chá Ei, chá, ei, chá Alô, chá Pega no compasso, no passo dessa negona Sei que é seu dom, sei que é sua sina Chegou lá na Bahia, viu o povo quebrar Viu o povo quebrar Sei que vou ligar Ei, chá, me ligue Ei, chá, me ligue Alô, chá 3, 4, 0, 0, 3, 0, 0 Alô, chá Quebra Ei, chá Alô, chá Ei, chá, ei, chá Alô, chá Vai daqui Ei, chá Alô, chá Ei, chá, ei, chá Alô, chá Chá É, mas eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Um facão de sete arrombas, um assado e uma barrinha Uma cesta de ovos, eu quero ouvir! Quepa! Na zoiqueira do papai, é possível a talia Olha que tem correntinha, é possível a talia Olha que tem correntinha, é possível a talia Olha que tem correntinha, é possível a talia Ai, mas eu levei uma cadeira, essa dor de biquíni Um facão de sete arrombas, um assado e uma barrinha Uma cesta de ovos, eu quero ouvir! Quepa! 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 Na zoiqueira do papai, é possível a talia Olha que tem correntinha, é possível a talia Tá na zoiqueira do negão, é possível a talia Olha que tem correntinha, é possível a talia Ô, mão forte capinho aí Só corte pende o mano Ô, lelelele sobra e roda ô, lalalala Mulher cabeça de vento Olha juíza o mal que se lava Ô, mulher Assim como Deus realmente Essa mulher não fala a verdade Olha que samba, 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 samba Samba no mulher, samba no mulher Samba no mulher, samba no mulher Agora é xoxua, cada mato no seu galho Eu não me canso de samba, samba em sinique, bloco a uê Eu vou quebrando na moral, não se aborreça Ô moço da cabeça grande, você vem, vou picar que não vai pra lá Esse negócio de família seleteiro, traz em sua mamadeira, mamamá Agora xoxua, macaco no seu galho Eu não me canso de falar, xoxua Capicírico do povão, xoxua Eu vou quebrando na moral, não se aborreça Ah, em casa macaco no seu galho, xoxua Eu não me canso de falar, s, xoxua O vizírico do povão, xoxua Eu vou quebrando na moral, não se aborreça Xarabiola Ombro mexe, ombro mexe Ombro mexe É, cadê simidão? Olha aí, cadê esse minão? Olha aí, cadê o seu negão? Cadê o seu negão? Cadê o seu negão? Cadê o seu papai? Cadê o seu negão? Ai, cadê o seu negão? Olha aí, cadê a sua negona? Cadê a sua negona? Olha aí, cadê o cilindão? Olha, cadê o cilindão? Aqui, 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 aqui Joelho na cabeça, joelho na cabeça, joelho na cabeça Todo mundo aqui! Joelho na cabeça, joelho na cabeça Bora, negão! Ai, é no joelho, é na cabeça E joga, e joga, e joga pra cima Cadê a sua palminha? Agora joga! Toma, 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 toma Olha, vai, 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 vai Vou te levar contigo, vou te fazer mulher Te bota na lagoa, vou fazer o que você Bota isca no anzol, pega com soror Agora soror, agora soror Toma, toma para, toma para Pega peixinho, toma para, toma para Toma bem devagarinho, toma para, toma para Pega peixão, toma para, toma para Toma bem devagarinho, toma para, toma para Puxa que tá vindo, puxa que tá vindo Puxa que tá vindo, puxa que tá vindo E pega peixão, pega peixão Pegando, pegando, pegando Vai pescar Essa música é gostosa, né, não? Vai pescar Vou te levar contigo, vou te fazer mulher Te bota na lagoa, vai ser o que você quer Bota um anzol, vem devagarinho Agora bracinho pra cima Toma, toma para, toma para Pega peixinho, toma para Bebe devagarinho Toma, toma para, toma para Dá pra pegar peixão, amor Toma, toma para, toma para Bebe devagarinho